E amanhã, dia 16 de abril, o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região completará 99 anos de existência. A grande história de muitas lutas não se restringe apenas aos trabalhadores do ramo financeiro. Os bancários estiveram presentes no enfrentamento da ditadura e também no processo de redemocratização do país. Nesses quase 100 anos de vida, as conquistas dos trabalhadores bancários influenciaram e mudaram a realidade de outras categorias também com o surgimento de novos direitos. Quem conta essa história para a gente é o repórter Jô Miaghi, que conversou com a presidenta dos bancários. Acompanhe. Com a participação de 84 bancários, em 16 de abril de 1923, foi criada a Associação de funcionários de bancos de São Paulo, que mais tarde mudaria o nome para sindicato. Dez anos depois, veio a primeira grande conquista, redução da jornada de trabalho para seis horas. No ano de 1934, aconteceu a primeira greve nacional da categoria. Foi uma greve histórica, que depois, a outra greve histórica que nós tivemos foi em 1985, que foi logo depois também, olha bem, a gente foi com a criação da CUT também, então nós também, em 1983, participamos aí da criação da Central Única dos Trabalhadores. O Sindicato dos Bancários tem uma história importante no movimento sindical brasileiro e faz parte da história do Brasil durante todo esse tempo, inclusive, em especial, na luta contra a ditadura, em defesa de direitos, em defesa da democracia. Um dos orgulhos dos bancários é a conquista da Convenção Coletiva Nacional de Trabalho na década de 1990. O bancário que trabalha aqui na Avenida Paulista, no grande centro financeiro do Brasil, tem os mesmos direitos do bancário que trabalha na Amazonas, no Goiás, na Bahia ou numa cidadezinha do sul do país, então é um grande avanço e que garante a essa categoria, a todos os direitos, os mesmos direitos, nacionalmente negociados num comando unificado geral em todo o Brasil. E hoje a gente vê muitas empresas com essas políticas, né, empregadas nas empresas, que são políticas que os bancários lá atrás colocaram nas suas convenções. Um exemplo muito grande é de que nós conseguimos fazer com que os bancos aceitassem casais homoafetivos nos seus convênios médicos, que era uma coisa inédita até então. A luta das mulheres por mais espaço e igualdade no mercado de trabalho também está presente na história do sindicato. Foram 30 anos de espera até que as primeiras mulheres ingressassem efetivamente em cargos de direção. E finalmente, em 2011, uma mulher foi eleita presidenta. Juvândia Moreira ocupou o cargo até 2017, quando em outro feito histórico foi sucedida por mais uma mulher, a própria Ivone Silva. Hoje, o nosso sindicato tem, da executiva do sindicato, de 12 cargos, 8 são mulheres, né, que são a executiva, é um grupo, né, que tem o comando aí do sindicato, que faz discussões mais afinadas ao sindicato. Então, de 12 cargos, 8 são mulheres. E a gente pode dizer aí da importância de ter também mulheres à frente, né, do movimento sindical, mulheres à frente, mulheres nos espaços de poder. A primeira mulher na presidência foi a companheira Juvândia Moreira, que hoje está na presidência da CONTRAF, né. Então, acho que ter mulheres também à frente, né, das entidades dá um outro olhar também, né, para várias questões. Isso eu acho muito importante. Para comemorar os 99 anos de luta e já se preparando para o centenário, o sindicato organizou atividades festivas como apresentação musical e sessões de cinema. Não teremos atividades presenciais, viu, não teremos festas, comemorações ainda, porque nós sabemos que o vírus ainda, né, ainda está por aí, né, então não dá para a gente ter ainda comemorações e massas realmente presenciais. Então, nós vamos ter várias atividades aí, serão virtuais. E estamos preparando, né, a nossa comemoração dos 100 anos, né, 100 anos, o sindicato chegando com 100 anos renovados, né, usando todas as tecnologias para poder organizar os trabalhadores. Então, ele tem, o sindicato tem 100 anos, mas tem a cara da época, né, utilizando tudo que nós todos teremos para nos organizarmos.